Mais uma vez aqui no município de Alagoinha do Piauí, nós estamos aqui ao lado do jovem vice-prefeito Cícero de Alberto, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Cícero, vamos conversar um pouquinho, falar sobre esse seu desejo, nessa sua vontade de colaborar com o prefeito Jorge Mar na condição de vice-prefeito. Vamos iniciar essa entrevista já pedindo melhorias para a cidade, né? Então, de modo especial aqui, através do portal imprensa, que pedido você faria com Renova? Ao governador Alberto Dias, para que ele destine mais ações, para que atenda a uma necessidade maior aqui do município, disse o prefeito. Eu gostaria, assim, de pedir mais recursos para a nossa água, entendeu? A gente já está construindo a barragem, o rio Massal, que é de grande importância. O nosso município é muito carente de água. O Nordeste inteiro, eu acredito, né? Nós vivemos no semiárido, né? Exatamente. A falta de água é generalizada em toda a gente. Aqui, o prefeito, juntamente com a equipe da gente, já conseguiu muito calçamento para a cidade. A gente vem sempre tentando melhorar a cidade. A gente conseguiu melhorar a energia, conseguiu muito calçamento para todas as ruas, entendeu? Ainda tem alguns sem calçar, mas com certeza até o final do mandato a gente vai conseguir terminar todas, deixar a cidade toda calçada aqui. Quando a gente assumiu uma data, era apenas 10% de calçamento na cidade. Hoje a gente está com 40%. Foi uma grande melhoria. Foi um avanço grande. Foi um avanço grande. E essa barragem que já está sendo até construída uma e tem mais duas para sair. E se o governador puder reforçar o nosso pedido, aqui a gente está lutando por isso, por a melhoria do nosso município. Muito bem. Fica, sim, reforçado esse pedido. Vamos pedir através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo para que leve esta entrevista ao governador Wellington Dias e realmente abastecer, fazer o abastecimento d'água que tanto o pessoal, o povo aqui da Lagoinha, do Piauí, precisa e necessita. Cícero, nós tivemos a oportunidade de, por várias vezes, gravar com o prefeito Jorismato. E ele foi categórico a afirmar em todas as nossas entrevistas o bom relacionamento com a Câmara Municipal, com o Poder Executivo, com as demais esferas do Convento Federal, Estadual, enfim. Como você comenta também essa união, essa parceria, essa sintonia entre os poderes aqui? Não, o nosso grupo é bastante unido, até hoje a gente vem se dando bem, a gente nunca teve nenhum problema. Dentro do grupo, a base da oposição também, a gente vem sempre tendo um bom diálogo. Eu não vejo nada de anormal, o público é isso mesmo, é de ir lá defender o direito do povo. Isso. Você foi vice-prefeito na gestão anterior, justamente, juntamente com o Jorismato, o Jorismato foi reeleito, você acompanhou ele na condição de novo de vice-prefeito eleito, pela vontade soberana desse povo maravilhoso aqui de Alagoinha do Piauí. Portanto, seu agradecimento em forma de mensagem natalina a esse povo maravilhoso, a essa população gloriosa, guerreira e hospitaleira aqui de Alagoinha do Piauí. Eu desejo um feliz Natal e um próspero ano novo para todos de Alagoinha do Piauí e para todos do Brasil. Que Deus consiga realizar o sonho de todos vocês.